Já pensou em corrigir problemas de curvatura no formato ou no comprimento dos seus dentes naturais de forma instantânea, sem o uso do aparelho ortodôntico? Você sabia que isso é possível sim? Graças às lentes de contato dentais. Esse tratamento é revolucionário e permite conquistar um sorriso mais harmônico de uma forma minimamente invasiva. E quem conversa com a gente sobre esse tema é o cirurgião dentista, o doutor Daniel Flores, da Oraunic. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem, Flávia. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos vendo agora. Doutor, as lentes de contato, elas melhoram essa aparência dos dentes, né? O que pode estar incomodando a pessoa agora, nesse momento, quem está assistindo a gente, que pode ser resolvido com a lente de contato? Então, Flávia, veja bem. Esse assunto é super interessante, né? Hoje, as lentes de contato, em termos de reabilitação estética, é o que tem de melhor na odontologia. Por que eu falo isso? Porque a lente de contato, ela vem de um conceito de odontologia minimamente invasiva. Então, você consegue fazer uma mudança bem significativa em relação aos dentes do paciente, mudando a forma do dente, mudando o contorno, mudando o tamanho do dente. E, muitas vezes, a gente muda também a cor dos dentes, né? Então, é claro que a gente sempre fala que o mais importante é o paciente entender qual é o problema dele. É isso para fazer lente de contato, para fazer qualquer tratamento odontológico. Então, o paciente que está com algum... Ah, Daniel, eu estou com minha autoestima baixa, quero melhorar a forma dos meus dentes, sem usar para ele o ortodôntico. Claro que cada caso é um caso. Então, para mudar essas características anatômicas, é muito importante o paciente procurar a clínica e fazer uma boa avaliação. E ela tem esse nome, lente de contato, dental, já associando... Porque ela é super fininha, né, doutor? Exatamente, Flávia. Exatamente isso. Ela vem no conceito de odontologia minimamente invasiva. Então, o desgaste que a gente faz é um desgaste muito pequeno. Você está falando de uma espessura de 0,3 a 0,5 milímetros. Então, você não desgasta tanto os dentes para fazer a lente de contato. E mesmo não desgastando os dentes, a mudança que você consegue no sorriso do paciente é uma mudança muito significativa. A gente estava mostrando ali aquela parte do escaneamento, né? Aquilo ali é feito antes, quando o paciente chega na clínica. Exatamente. É muito importante falar sobre isso. A gente faz o que nós chamamos de mock-up, que é um ensaio intrabucal. Então, o paciente vai à clínica, nós fazemos um bom escaneamento, né? E com esse escaneamento, nós conseguimos fazer um planejamento digital. E isso é super interessante. Por quê? Porque o paciente consegue avaliar o resultado final provisoriamente. Então, o paciente, quando a gente faz o mock-up, escaneia os dentes e manda para o laboratório, nós reproduzimos o resultado final na boca provisoriamente. E com isso, o paciente já tem uma noção de como vai ficar o sorriso. E mediante isso, ou ele aprova o sorriso, ou ele pede para fazer algumas mudanças. Ah, Daniel, eu quero que mude um pouquinho o tamanho, mude um pouquinho a forma. A gente manda para o laboratório novamente, o laboratório manda com essas mudanças que o paciente solicitou. E com essas mudanças, a gente consegue aí sim fazer o sorriso definitivo. Doutor, vem fim de ano, Natal, Ano Novo, dá tempo de conquistar o sorrisão perfeito e passar ali as festas de sorriso de orelha, orelha, como dizem? Com certeza. Agora está chegando o final do ano, Natal, Ano Novo, e todo mundo quer passar o Ano Novo sorrindo novamente. Então, se você tem interesse, procura a clínica. Ainda dá tempo de realizar esse sonho de ter o seu sorriso novamente restabelecido de uma forma estética. Então, procure que a Uraune, que tem a solução para você voltar a sorrir aí nas festas de final do ano. Muito obrigada, doutor.